Fala meus queridos, e aí galera, tudo bem com vocês? Bom galerinha, hoje é o seguinte, eu vou trazer mais um joguinho, tá? Só que é o seguinte, esse jogo é do canal, tá ligado? Eu vou deixar o link aí nas descrições pra vocês baixarem e vou colocar também o link do Itio pra vocês jogarem lá, beleza? O jogo é gratuito, tá galera? Tipo, vou deixar lá pra quem quiser jogar e tudo mais não tem que pagar porra nenhuma não eu só tô fazendo mesmo, porque sei lá cara o William fez o jogo, ficou tão maneiro, tá ligado? Que eu falei, pô meu, por que que eu não posso fazer um também em 2D, tá ligado? Eu não tenho a potência que o William tem pra fazer jogos, tá ligado? E o William fez com uma equipe e tudo mais então eu fiz tipo com a minha equipe, que seria eu, o Marcão o tipo o velho blindão e o velho, tá ligado? Então essa foi a minha equipe pra fazer o jogo fui eu e Deus, tá ligado? Então tipo, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou e tudo mais tem alguns bugzinhos galera, do mesmo problema que o William teve eu também tive, tá ligado? e com bugzinhos no jogo o jogo tá funcionando perfeitamente só que ele tá com problema no top score, entendeu? eu vou mostrar pra vocês aqui, vou dar um play aqui pra mostrar pra vocês vou até tirar o áudio aqui pra não ficar tipo gritando o áudio aqui dando coisa aqui pronto aqui é o seguinte galera, é a história de um gatinho, beleza? que ele tá na chuva, bravamente e tipo, ele tem que, você tem que ficar o maior tempo possível aqui, sem morrer com os raios os raios que vão caindo ali, ó tem os bônus também, ó tá vendo? aí como você pode perceber aí os bônus, ele vai tipo, cada hora vai te dar um poder diferente, tá? tem uns que são bons, tem outros que são ruins vai depender muito do... ó, por exemplo, esse aqui esse aqui, se eu pular, ó eu morri ó, ele flutua, tá vendo? conforme você pega um bônus, ele vai te dar um negócio e aqui, ele tem o... o wiscory, beleza? então, tipo, como eu não consegui fazer um tutorial de como colocar isso daqui é simplesão galera deixa eu pôr isso pra cá é... eu vou entrar aqui no meu tá? que eu já programei pro meu aqui mas cada um vai ter o seu é... no caso aqui galera, o que acontece? quando eu submeter eu já tenho esse daqui, tá vendo? ó, ele tá como 0, que chegou a 47 se uma outra pessoa bater meu recorde o nome dela aqui vai ficar 1 o nome e o nome da pessoa como o primeiro aqui, entendeu? na verdade como 0, que vai ser o primeiro, entendeu? quem tiver abaixo de mim vai ficar tipo 1, 2, 3 e assim vai embora, tá ligado? e... por enquanto, rapaziada eu só coloquei dos segundos que você ficou é... jogando, tá? que no caso aqui deu 21 segundos então ele tá é... abaixo de 47 47 não vai... por mais que eu submeta aqui, ó ele vai dar sempre mostrando 47 porque 21 é menor que 47 se eu tivesse colocado com outro é... e-mail sem ser esse que eu usei aí sim ele ficaria em segundo lugar aqui tá? ficaria esse em primeiro e o segundo e-mail ficaria abaixo tá? porque ele é abaixo de 47 então ele ficaria aqui e aqui marcaria como... como... é... 1 por exemplo, entendeu? então tipo 0 é que vale a 1 enfim esse aqui é um dos bugs que eu tô falando pra vocês, tá? eu não testei porque eu tô com problema no... no... acho que no próprio Google, cara porque assim toda vez que eu tento entrar aqui com outro link com outro e-mail sem ser esse daqui do Bart Shorts o que que acontece? ele pede pra mim trocar a senha e eu não vou ficar trocando a senha toda vez que eu entrar aqui tá ligado? então tipo eu tô usando só esse daqui eu tenho uma porrada de e-mail só que eu esqueci a senha sabe como é que é velho, né? acaba esquecendo a senha e tudo mais mas tá funcionando tá? se vocês colocarem aqui o e-mail de vocês com certeza ele vai funcionar igual funcionou no Bart Shorts esse daqui é um problema que eu tô tendo já com o meu outro e-mail do Vida Bart há muito tempo que é Vida Bart 43 eu tô tendo muito tempo e problema com esse e-mail tá? que toda vez que eu entro em algum lugar diferente ele pede pra mim trocar a senha e eu não quero ficar fazendo isso daí porque ele é um uma senha do canal tá ligado? é o e-mail principal do canal então eu não posso ficar trocando a senha então por isso que eu não tô trocando eu tô usando só esse daqui mas o de vocês se vocês colocarem aqui assim que vocês é... colocarem o e-mail de vocês aqui entrarem com o e-mail de vocês o seu nome já vai aparecer aqui tá? e aqui se eu voltar em Start de novo eu vou vir pra cá nesse lugar aqui eu tenho o meu YouTube tá o canal do meu YouTube tem a minha página lá no Facebook e eu coloquei aqui uma... o ícone vai? que é pro tutorial beleza? você clica aqui ele vai te mostrar pra que serve cada bônus e tudo mais aqui as teclas que você usa e eu aperto a tecla S pra ligar e desligar o botão ou a música desculpa e você apertando Start aqui rapaziada ele volta pro jogo de novo tá ligado? tem a musiquinha a musiquinha não tem problema porque ela é... eu morri quando eu fui desligar a música eu prestei atenção na música e morri enfim e aqui novamente ele volta ó tá vendo aqui ó se vocês colocaram o e-mail de vocês aqui com certeza não vai dar esse problema que tá dando no meu tá ligado? que tipo de ficar pedindo senha e tudo mais com certeza não vai acontecer tá acontecendo no meu e apenas um e-mail tá? eu tenho mais uma porrada de e-mail mas já tentei entrar com outros e não perdi a senha não lembro da senha enfim então eu tô usando só esse daqui só tá? é um joguinho simples tá galera ali tem é... alguns é... são quatro layouts na verdade aqui não tem muita coisa eu não vou dar o passo a passo pra vocês eu até fiz um vídeo já ensinando o passo a passo mas eu fiz a parte simples tá ligado? é... só criando aqui mais ou menos como é que fiz eu vou mostrar eu vou dar esse esse coisa pra vocês aí vou trazer esse vídeo pra vocês pra vocês verem aí como é que funciona o negócio e tudo mais só que esse daqui rapaziada como ele é completão eu vou deixar pra vocês jogarem então eu não vou mostrar como é que foi feito tá? eu vou mostrar pra vocês a mecânica do jogo que tá num outro vídeo que eu acho que eu vou trazer amanhã ou essa semana ainda eu trago ele já tá pronto o vídeo é só editar e vral vai pro YouTube e... vou deixar o link tanto pra vocês baixarem no executado tá? que é pelo NWJS beleza? e... vou deixar lá também pra vocês jogarem no... no Itio tá? não sei ainda eu não sei colocar eu preciso ver se o William uma hora que ele tiver um tempo aí se ele pode colocar pra mim lá naquele site que tá o... o Nid Adrenaline que é o outro jogo do canal é... eu não lembro nem qual que era o jogo agora o... o site agora é... mas eu vou colocar lá também e... pretendo futuramente um pouco mais pra frente aí é... porque ainda falta uma loja tá galera? porque aqui ele ganha umas moedas tá vendo aqui? ó... você ganha as moedas mas eu não coloquei a loja ainda é... essa loja eu quero colocar pra você poder trocar de personagem tá? no caso tá só o gatinho por enquanto e... esse guarda-chuva aqui ele existe no jogo tá? é... conforme você vai jogando se você pegar esse carinha aqui ó... esse raiozinho aqui é... não desculpa se você pegar esse cara aqui ó... ele vai... você vai ganhar esse guarda-chuvinha tá? que ele vai te proteger dos raios os raios vão bater no guarda-chuva e não vão matar o seu personagem porém se você tipo o raio tiver aqui você passar e bater no raio você morre ele só protege de cima ele não protege nas laterais tá? esse vídeo aqui eu tô fazendo já pra mostrar pra vocês como é que joga tá? mesmo que tenha todas as as instruções aqui é... mas é só pra vocês terem uma ideia como é que joga tá? cada bônus aqui que você pegar cada power up ele vai te dar um... 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 um poder diferente tá ligado? tem um que é ruim que no caso é esse cara é... aqui tá? esse daqui ele é ruimzinho como vocês podem ver a seta tá virando pra cima ele vai ficar com o dobro do tamanho do gatinho tá? ele é ruim porque você não consegue escapar muito dos raios então ele é ruim pretendo colocar mais é... power ups aqui uns bons outros nem tantos tá? é... tem um que eu já pensei aqui em colocar que vai ficar com a tela escura e ele vai aparecer uma luzinha no gatinho tá? pra ele poder enxergar onde ele tá correndo então eu tenho muitas ideias pra esse jogo ainda é... por enquanto eu só fiz mesmo porque tipo cara é... pô depois do que eu escutei lá que tipo eu não sou criador de jogos tá ligado? eu fiquei meio pê da vida com o idiota que veio aí no canal e falou abobrinha sendo que eu sou criador de jogos tá ligado? eu só não coloco em prática o conhecimento que eu tenho a minha ideia do canal não é ficar criando os jogos minha ideia é ensinar vocês um pouco do que eu sei tá? é... uma outra coisa que eu quero falar pra vocês também é que aqui em Askory é... esse bug foi difícil pra caramba cara pra mim conseguir fazer é... esse topiscory porque eu já não lembrava mais ele foi feito pelo Firebase tá? eu usei aqui o... o Authentication usei o Firebase API e usei o... table... tableiscory não o Leaderbird que é esse cara aqui tá vendo? o Leaderbird aqui que é esses ícones aqui que eu usei tá? na verdade esses plugins aqui que eu usei pra poder fazer o topiscory aqui de 10 só que não é 10 tá? conforme vai entrando ele vai entrando eu coloquei 10 aqui mas não é 10 ele vai entrando e vai tipo aparecendo aí os recordes tá? e... eu tive um problema sério galera em fazer esse bagulho aqui porque eu já não lembrava mais então eu tô há 3 dias tentando resolver essa parada aqui eu cheguei a fazer até com banco de dados tá? é... que nem eu fiz num outro jogo muito antigo que eu tenho aí que era só de uma bolinha que ficava batendo assim no chão você não podia deixar quicar a bolinha ficava quicando e você não podia deixar a bolinha cair no chão entendeu? você ficava quicando ela com o mouse e eu fiz um top 10 e tudo mais com banco de dados e eu tentei também até entrei pelo um... um site aí que ele é... pra você colocar o seu site lá é um... um lugar pra você hospedar site tá ligado? e ele é gratuito free, gratuito é infinity free o nome do site tá? eu coloquei lá fiz o banco de dados e tudo mais só que meu não tava dando certo de jeito nenhum é... logo que eu fiz as tabelas do banco de dados e tudo mais já deu erro não queria mandar o... o... no caso você coloca um... um valor é... antes do jogo entendeu? você faz um teste ali e esse valor não ia pro escory entendeu? como se fosse um escory mas isso dentro do próprio site você coloca lá o valor e coloca o endereço do banco de dados e quando você dá enter ele tinha que mandar esse valor pra dentro do banco de dados só que ele tava dando erro que era impossível de... de colocar e tudo mais enfim aí eu desisti tá ligado? aí eu fiz pelo... pelo Firebase só que eu também não tava conseguindo porque tava dando erro justamente por causa do problema do negócio do e-mail porque eu não conseguia testar então eu não sabia se tava certo porque a minha ideia não era aparecer o recorde aqui tá? o seu high score aqui tá? a minha ideia era colocar de 1 a 10 os números aqui ó 1, 2, 3 5 até 10 aqui de cada lado 5 de cada lado e o primeiro ia aparecer o primeiro segundo, terceiro e assim por diante tá? a minha ideia era fazer isso dentro do Firebase só que eu também já não lembrava mais como é que fazia então eu fiz desse jeito aqui que eu achei ele mais fácil de fazer apanhei pra caramba ainda tá dando esses bugs quem for jogar e quiser tipo dar uma dica de como resolver essa parada só que vocês tem que jogar pra vocês entenderem o bugzinho que tá dando tá? é... eu vou tipo aceitar a ajuda aí é... só me dar um toque aí nos comentários aí que eu vou aceitar a ajuda de vocês tá? aqui é o botãozinho submit beleza? que você quando você fizer o escrow ele vai vir pra cá aqui vai mostrar pra você o nome até no caso tá aqui ó TXT username vai aparecer o nome o seu nome que você do e-mail que você usa se você usa um e-mail que tá com o seu nome como José Bom de Bota tá ligado? vai aparecer aqui o nome e quando você submeter vai ter o seu nome aqui embaixo nesse cara aqui e o valor do recorde a minha ideia também aqui nesse cara aqui ele tá me dando só os segundos desculpa galera mas eu queria que ele colocasse também o valor das moedas pegas que foram pegas no jogo entendeu? por quê? porque essas moedas vão ser usadas na loja como eu falei pra vocês aqui se vocês virem aqui em tutorial eu até coloquei aqui ó tem as moedinhas ó seu player ganhará as moedas ganhar moedas para compras de itens na futura loja do jogo tá? porque eu quero colocar uma lojinha aqui e conforme a pessoa for ganhando moedinha ela vai poder trocar por um outro personagem de repente até com poderes diferentes e tudo mais enfim é uma ideia que eu tô tô por em prática ainda tá? então eu não coloquei ainda isso daqui só foi mesmo pra mim mostrar pra esses não vou falar o nome mas que esses caras que vêm falar abobrinha que eu sou criador de jogos sim como eu falei eu só não ponho em prática tá ligado? porque eu sei criar jogos eu faço de repente posso fazer um jogo profissional aqui se eu quiser só que eu não faço porque eu acho que não tem necessidade isso daí não é o intuito do canal tá ligado? o intuito é mostrar pra vocês um pouco do que eu sei e como eu fiquei muito tempo eu fiquei esse tempo todo aí parado sem mexer no Construct 2 eu dei uma perdida um pouco na prática tá ligado? do que fazer aqui então por isso que tá dando esses bugzinhos mas vocês jogando vocês vão ver que dá pra jogar legal tá bom? e eu vou dar mais um play aqui só pra vocês terem o gostinho tá? vou começar aqui pelo start é... o jogo começa aqui tá rapaziada? tipo isso daqui também é... a entrada eu quero colocar uma uma... como é que fala? uma tela de loading tá ligado? bonitinha do próprio jogo eu quero fazer uma coisa bem profissional e uma outra coisa que eu vou perguntar pra vocês aí como esse jogo vai ser do canal tipo beleza vou colocar aí o jogo no canal e tal só que galera é o seguinte é... eu tava pensando em colocar tem um site aí eu... me deu branco agora não vou lembrar o nome que você pode colocar o seu template lá pra vender de Construct 2 tá ligado? deu branco mesmo o nome agora se alguém tipo soube como é que coloca esse template lá dá um toque pra mim aí nos comentários galera ou me chama aí na página do Facebook sei lá alguma coisa assim mas tem que saber colocar tá ligado? porque eu queria colocar esse template lá pra vender entendeu? vai me ajudar pra caramba tá ligado? essa ideia de vender o... ah! ai cara ah! ah! tá vendo? esse bug também tá dando na... na... eu já volto a falar com vocês aqui eu vou morrer já ó, tá vendo? esse aqui ficou grandão então ele ele é mais perigoso porque você não consegue fugir muito do... dos... dos raios tá ligado? e esse raio aqui galera é o seguinte ele... ele vai aumentando a velocidade tá? ele tá por enquanto ele tá lentozinho ó lá é aquele ali é do Guarachu não consegui pegar mas ele vai aumentando a velocidade dos raios tá? é... então conforme vai passando o jogo ele vai aumentando a velocidade ai ó ai não morri de sorte velho então ele vai aumentando a velocidade do raio conforme você vai tipo passando o jogo ele vai aumentando um pouquinho tava descendo muito mais raios ó esse daqui ele fica bem pequenininho ó dá pra você fugir legal dos raios é... e aquele ali fica o... ah morri tá vendo? quando ele morre ele dá esse... que eu também fiz o áudio e tudo mais já... ó esse aqui já no caso já conseguiria colocar eu não lembro se tá 47 vou entrar aqui de novo só pra ver vou tentar submeter deu 47 ó então aqui deu pra eu conseguir passar do outro que eu acho que era um pouco menos deu 47 então aqui eu já entrei como o primeiro tá vendo? e esse daqui ele vai tá sempre aqui quando eu entrar com o meu com o meu link aqui com o meu e-mail né no caso ele vai aparecer pra mim os segundos que eu tenho se eu bater o meu recorde de 47 ele vai aparecer aqui no lugar desse então eu queria que vocês testassem esse jogo pra mim pra ver se o de vocês entrou e se aparece o meu nome aqui como o primeiro segundo se vocês fizerem ponto mais ponto que eu coisa que eu duvido tá ligado? mas enfim então galera o que eu tava falando pra vocês se alguém souber como é que coloca esse template lá nesse site tem um site aí eu não lembro o nome agora que de vez em quando até aparece alguns templates template bom tá ligado? pra galera baixar lá gratuito entendeu? profissional e tudo mais pra pegar lá gratuito eu esqueci o nome agora esqueci mesmo e se alguém souber como é que coloca lá dá um toque pra mim porque eu já procurei tutorial na internet e não encontro nada de como é que faz pra colocar lá e é isso aí rapaziada esse aí foi o vídeo de hoje era mais pra mostrar o joguinho pra vocês eu vou trazer essa semana ainda um passo a passo da mecânica do jogo tá ligado? não vou mostrar como é que foi feito o o top score aqui o top 10 aqui porque vai ser difícil de explicar como eu falei pra vocês eu apanhei pra caramba pra fazer esse negócio porque eu esqueci tudo como é que fazia então eu não vou trazer o passo a passo disso mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que foi feito o do gatinho na chuva e tudo mais tá? então é isso aí rapaziada espero que vocês gostem do jogo o link dele vai tá nas descrições aí pra vocês baixarem ou pra vocês jogarem online e lembrando também que eu acredito que eu pretendo fazer ele pra pra mobile tá? é que não tá difícil é só colocar os controles aqui é aqui não aqui né é aqui mesmo colocar os controles aqui bravamente tá? então ele vai poder rodar em mobile também só que aí eu vou ter que fazer pelo pelo APK Studio lá é eu não lembro o nome do bagulho lá pra vocês verem que eu nem lembro mais qual que é o nome do negócio que transforma em APK o negócio lá eu tenho o tutorial aí mas não lembro o nome então eu perdi um pouco do do esquema de como é que faz as coisas e aqui outra coisa galera lembrando agora esse carinha aqui ó quem puder aí também dá uma força pra mim porque ele tá dando problema aqui no on off tá ligado? eu vou ligar aqui de novo pra vocês verem eu fico apertando o S ele finge que vai ligar desligar e não desliga tá ligado? ó vai tocar a música ó ó ó ele não ó aí eu tenho que apertar duas vezes pra ele parar a música se eu quiser voltar ó tá vendo? a mesma coisa entendeu? então tipo quando eu aperto ó depois da primeira vez ele vai legal ó vai morrer entendeu? então tá dando probleminha no on off aqui não sei se eu fiz alguma coisa errada enfim mas isso daí eu vou mostrar pra vocês depois tá bom? então é isso aí rapaziada muito obrigado aí a quem assistiu o vídeo até o final e teve um tempinho aí pra assistir meu vídeo muito obrigado mesmo de coração a todos aí deixa aquele like lá galera e baixem o jogo pra ver se vocês gostam beleza? então é isso aí rapaziada fiquem com Deus muito obrigado a quem assistiu o final até agora deixa aquele like se inscreve no canal aí ativa o sininho e até o próximo vídeo se Deus quiser se cuidem tô indo nessa rapaziada essa semana tem vídeo de novo e fui